Oi gente, eu sou a Marcela Raal e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. A Agência Nacional de Telecomunicações prepara um esquema para tirar do ar até 600 bets que estejam em situação irregular no país com apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad nesta segunda-feira em entrevista à rádio CBN. O titular da pasta ainda letou para que os apostadores retirem o dinheiro que têm depositado nesses sites. No dia 16, a pasta vinculada ao Ministério endureceu o processo de regularização das bets no país. As empresas têm até esta segunda-feira para cumprirem as novas regras. A partir de amanhã, as lojas online de apostas que estiverem irregulares já ficam impedidas de oferecerem o serviço, mas os consumidores poderão resgatar o dinheiro em até 10 dias. Em nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Guilherme Boulos do PSOL aparece liderando com 29,4%. Em seguida, vem Pablo Marçal do PRTB com 25,4%, ultrapassando, portanto, o prefeito Ricardo Nunes do MDB, que registrou 22,9% das intenções de voto. Os três primeiros colocados cresceram em relação à última pesquisa, mas o coach foi o que mais subiu com 5 pontos percentuais. Dava Tamaral do PSB aparece com 11,9% e José Luiz da Atena do PSDB com 3,2%. E o ministro Pablo Godino do Supremo Tribunal Federal determinou a realização de uma nova audiência de conciliação para discutir regras, para dar mais transparência às emendas de relator e comissão. A reunião está marcada para o dia 10 de outubro. Dino também deve decidir sobre um pedido de retomada de obras em andamento que foram feitas com dinheiro de emendas. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.